Esse bar, meu, de chuva pra gente O seu bote amargo que você é mal Eu fiz questão de ver aqui em casa E mesmo sem te abraçar, eu tô com você E eu só mando até essa onda, assim vai! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Já são dois anos Sem você E nada mais eu tenho esquecer Eu sei E esse tempo sim No nosso sentimento, no nosso Tem anjo Nosso riso Eu sei Eu sei